Alá galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e Mão Tropa! Continuando o vídeo de ontem, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pra você também que quer jogar Project Evo, não se preocupe, Platinosa, também eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, ó, a porta da base, tudo sem cadeado, Platin! Coloca o cadeado na porta, Platinosa, base toda de pedra, já tá no segundo dia do servidor, base de pedra sem cadeado, sem nada, né? Mas é a Platina fazendo platinagem, né Tropa? Sempre! Platin, deixa o like no vídeo, viu Platinosa? Não esquece de deixar o like! Bom, vamos começar a raidar então, né galera? Aparentemente parece que o Gabinosa tá aqui, então vamos raidar logo com 10 bomba óleo, 12, né? 10 da parede do... 10 da parede do Gabinels, né Tropa? Ai, meu Deus, o Gabinels não tá aqui não, galera, a base de dois andares e o Gabinels tá na parte de cima. Boa Platin, me enganou, me enganou Platin, mas não se preocupe, agora eu vou te enganar com muita bomba! Agora eu vou te enganar também Platin, né? Falando que a minha bomba vai acabar, porque o luxo de raid do Alpha, né Platin? Obviamente nunca acaba, abamba! Nossa, eu já lembro de cara com as forjas. Bom, vou dar uma limpada nessas forjas, que bom que tem carvão, Tropa, sufuro eu não preciso, tem... Bom, preciso, né? Mas é pro final do servidor, né galera? Esse servidor aqui, Tropa, eu já decidi que eu não vou no drop da medalha. Eu vou focar em raidar a base da medalha, galera. Então nesse servidor aqui, pegar a medalha, vai acordar na praia, Tropa. Eu não vou jogar focado em medalha, tá Tropa? Eu não vou ficar com a medalha no final do servidor, quando eu pegar ela, eu vou simplesmente doar a base pra alguém com a medalha lá dentro, tá Tropa? Eu não vou pegar medalha. Como eu já falei pra você, galera, eu não jogo por medalha aqui no leste. Por quê, Tropa? Porque os Platina, galera, como tem muito fã, Tropa, então o que os Platina faz? Os Platina às vezes dá raid interno no clã, simplesmente pra poder me doar a base, doar a medalha, esse tipo de coisa. Entra no final do servidor com o hack só pra pegar a medalha e me doar a medalha. Então, galera, é por isso que eu não pego... Ah, bama! É por esse e outro uns milhões de motivos, Tropa, que eu não jogo por medalha no servidor, tá? No caso do leste aí. Então os Platina não entendem, né, Tropa? Eu já falei, Platin, Platin, o Alpha não quer medalha. Ah, bama! E é por outro motivo também, né, galera, que eu escondi meu nome dentro do jogo, né? Coloquei nome chinês, essas coisas, porque nome chinês é uma coisa que tava muito popular, né, Tropa? Bastante gente usando esses nomes chinês. Então, eu decidi colocar o meu nome chinês também no jogo pra poder esconder o meu personagem dentro do jogo, né, Tropa? Não é por causa de medo de alguém saber que eu tô no servidor, esse tipo de coisa, e ficar me perturbando, não, Tropa. Como eu já falei pra vocês, o canal Play Alpha não tem hater, Tropa. O Platina que acha que ele é hater, ele fica falando sozinho, Tropa, porque eu não dou moral pra mim, ele não existe. Do começo do canal, galera, eu sempre venho falando pra vocês, Platina, se você vê alguém falando mal do Alpha, não se preocupe, Platina, deixa falando sozinho, não perca seu tempo, porque o Alpha não tem hater. Por que que eu não tenho hater, galera? Porque se o cara fala mal de mim, ele vai ficar falando sozinho, é igual um retardado. Então, se eu não ligo, Platin, Platin, pra que que você vai perder seu tempo ligando, entende? Não dê moral pra isso, Platin, que outro, você não é Deus, mas você não vai agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, quem é você que vai agradar todo mundo? Então, esquece isso, tá bom, Platin? Foca em você, faça o melhor que você pode, igual fala, eu esqueci o nome do cara agora, mas fala, né? Fala, faz o melhor que você pode nas condições que você tem. Então, eu vejo muito Platina reclamando, ah, Alpha, mas eu queria um canal agora, o canal não cresce Platina, não se preocupe, Platin, Platin, a única coisa que você tem que fazer é começar, começou pronto, é só não parar mais, pessoal. E outra, não fica criando expectativa em cima de você mesmo, pra você não se decepcionar depois, porque as coisas, a gente cria expectativa, e acha que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, e não é assim que funciona. Bom, Trove, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, depois eu termino de falar, mas olha só, essa base tá totalmente de pedra, eu vou olhar aqui no gabinete quantos de ferro que dá pra upar essa base. Eu acho que a quantidade de ferro tem aqui, dá pra upar a base inteira, galera, pra ferro. E os Platin me deixam a base, além de deixar sem cadeado, ainda deixa a base de pedra. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 41. Tá, 41.300 de pedra, Trove, de ferro, pra poder upar a base inteira pelo gabinete pra ferro. Agora vamos ver quantos de ferro tem, ó. 43, 44k de ferro. Era só upar a base, Platin, pra que deixar a loot no gabinete? E não tava nas forras queimando não, Trove, tava no gabinete, nos baús, né? Então é por isso que eu falo, Platina, não deixa loot na base. Steel no gabinete, não upa a parede. Steel, é, Titan no gabinete, não upa a parede, não segura a bomba. Você tem que colocar na parede, pessoal, mete titânio, mete Steel, loot que você tiver de ferro, deixa a base com uma hora de, de, no gabinete se for preciso. Mas pega esse maldito ferro e coloca nas paredes, Platin, upa essa base, pra você não ficar tomando raid à toa. O Platin já não tem muito tempo pro jogo. E aí o tempo que tem, ele faz, é, faz platinagem, né, Platinowski? Eu sei que você é Platino, o Alpha também é Platino, né? Mas, o Platino, ele sempre aprende, né? Platinowski é vivendo e aprendendo. Você já viu aquele ditado? É vivendo e aprendendo? pois é, Platino, espero que isso aqui tenha, é, você possa usar isso daqui como experiência pra você, tá bom? Na próxima base, não deixa loot no gabinete, não deixa loot, na, nos baús, upa as paredes, Platinowski, porque você vai tomar raid muito fácil, tá bom? Você vê, ó, poderia ter usado dinamite, ou C4 pra raidar essa base. Gastei só bomba óleo, e alguns mesmo, né? Ainda gastei 10 a mais, porque eu errei onde tava o gabinete. Mas, enfim. Bom, eu vou começar a fazer sala de cartão aqui agora, já mudou a trade zone, na verdade, esse servidor aqui não tem trade zone, tem, mas só que não tem a loja. Porém, já deu as 24 horas do servidor, então já tem agora dinamite, C4, essas coisas, a gente já consegue achar. Então, assim que eu achar uma dinamite, já consigo aprender aí o explosivo, triturar a dinamite, né, trope? Pegar um explosivo. Ó, não tem a caixa estrela, galera. É, não tem a caixa estrela, mas eu vou fazer assim mesmo, vou fazer a sala de cartão. Aí, aqui você pode pegar dinamite, agora, como dá, depois dessa atualização aí, trope, ficou muito fácil você achar bomba, bazuca, essas coisas, então é só esperar dar 24 horas do servidor, depois que iniciou. Obviamente, você vai sim, com certeza, 100% de certeza, você vai achar uma dinamite, vai achar uma C4, bazuca, roupa de ferro, fuzil, essas coisas, na sala de cartão roxa, tá bom? Então, sempre no primeiro dia ali, você foca no máximo possível, em fazer sala de cartão verde e azul, tá? Pra pegar cartão roxo. Então, você junta ali, um baú de cartão roxo. No segundo dia em diante, quando virar 3 de zonis, você foca só em pegar, com a sala roxa. Se você estiver jogando num clã focado, troca, você não precisa nem ficar farmando minério não, é só você ficar focado aí, marcando a sala de cartão roxa, e você vai conseguir pegar tranquilamente, vários C4 e vários dinamites, até mais do que farmando, hein? Bom, galera, eu tava farmando rua, pegando peças, porque essa, esse modo de servidor aqui, como eu falei pra vocês, você tem que ficar upando bancada, tá? Não é igual os outros modos normal. Esse daqui é um modo sangrento, alguma coisa assim. Civilização. Alguma coisa de civilização, tropa é o nome. Eu vou morrer aqui na radiação, galera, só que eu vou, tem a cama ali fora, depois eu nasço aqui. Ó, já veio roupa de estilo. Essa sala aqui, você nunca vai pegar coisa boa, né, galera, quando é no início de servidor. Só que depois que virou a 3 de zona, aí sim você consegue achar coisa boa. Olha, já achei a dinamite, rock de alta, e o peitoral de estilo, né? Bom, eu levei o urso lá pra base, galera, deixei triturando uma coisa livre, depois eu passo ali pra pegar já também. A caixa de estrela já apareceu aqui na sala roxa, já voltei aqui correndo já fazer também. Provavelmente vou achar uma bazuca, alguma coisinha, né, galera? Já é a segunda sala roxa que eu faço, então com certeza essa aqui já vai ter bazuca, ou um fuzil, alguma coisa boa vai ter. Ó, fuzil, C4 não veio. É, C4 não, não veio C4 nem bazuca, né, geralmente também bazuca, galera, a segunda sala que você faz. Triturar o resto das coisas aqui, tropa, eu vou passar ali e pegar o triturador também, e vou raidar uma base ali agora que eu vi, os platinhos parece tão off, vamos embora pra lá, né, bem? Vou guardar o cunhinhozinho, passar ali e triturar essas coisas, e tchau, obrigado. Bom, eu cheguei aqui na basinha já que eu vou raidar, parece que os platinhos estão offline aqui, galera. Esses platinhos aqui eu já tinha marcado eles antes ali, tropa, eles foram raidar uma base, se a base ainda tava lá, e cheguei lá, eu peguei no frago os cara raidando, aí tentei dar um counter raid ainda, matei os dois dos caras, só que eles conseguiram terminar o raid, né, tropa, trancar a base, raidar o gabinete, e se trancar lá dentro, e eu não consegui mais dar counter raid, eu ainda não tinha dinamite, essas coisas, e agora eu já tenho, né, tropa, enfim, simplesmente consegui achar a base deles, ó, de novo base sem cadeado, tropa, olha isso, meu Deus, platinho, eu trouxe as escadas aqui, ó, quer pra mim subir aqui, ó, não vai nem precisar, ó, aqui dentro tem cadeado, mas olha só, vou pular uma, duas, três, quatro, seis portas, tropa, eu vou pular, seis portas, faz as contas, seis vezes quatro, quantos dinamite a mais eu gastaria nessa base, e agora eu vou economizar, essa quantidade de dinamite aí, simplesmente porque o platinho tem preguiça de usar, cinquenta ferro, platinho, pelo amor de Deus, platinho, um cadeado é cinquenta ferro, platinho, não é preguiça, tropa, eu acredito que não tenha essa preguiça desse tamanho, né, porque, não, não tem lógica, tropa, não tem lógica, é simplesmente mesmo, ou o platinho simplesmente não liga pra tomar raio, não tá nem aí pro jogo também, assim como o alvo, tá, vai, dá-se esse jogo de tomar raio também, amanhã eu começo o que se dando, não tô nem aí, bem, aí vai e deixa as portas sem cadeado, abam, ou simplesmente esqueceram mesmo, né, tropa, eu acredito que seja mais esquecimento mesmo, né, melhor do que acreditar, é isso mesmo que eu tô vendo aqui, galera, a parte, isso aqui é uma, escotilha sem cadeado também, ó, meu Deus, platinho aqui, ó o platinho dormindo aí, e aí, bem, vamos acordar, tome, 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 tome tramontina, tome tramontina na bunda agora, tome tramontina no lombo, ih, morreu a bosta, platinho respeitado, bem, tem peça, preciso de peça, acho que tem peça sim, ó, aqui, será que o Gabriel está aqui, não, o Gabriel acho que não vai estar aqui não, hein, bom, mas vamos embora, vou lá na base fazer mais bomba, fazer dinamite, né, galera, eu ainda não aprendi a C4, né, a C4 tem que aprender na bancada também, vai mais de 7k de peça ainda troca, então eu não vou conseguir aprender a C4, enquanto isso eu vou rainar dinamite mesmo, tem 450 explosivos lá na base, eu acho que vai dar para raidar essa base aqui tranquilamente, no caso a parede, ó, bug, ó, o pessoal está dando soco sozinho, ó, meu Deus do céu, opa, está online, galera, platinho está online, bom, ainda bem que ele está online, já vamos embora daqui, é platinho, já tomou o famoso aí, bem, olha, não consigo usar o planador, ah, tem o, olha o platinho na tramontina aí, celeira, celeira, bem, celeira, bom, vamos embora, ainda bem que eu já não vou raidar essa base aqui agora, vou deixar meu luz para raidar a medalha depois, então eu vou ficar focado, vou continuar fazendo sala de cartão aqui, juntar o máximo de peça do tipo, troca, tem que procurar tudo que eu tiver na base de peça, porque eu preciso achar a C4, se tivesse a C4 ele já teria raidado rápido, né, galera, bom, eu estou fazendo sala de cartão aqui, e a medalha já vai cair, galera, olha lá, 28 horas e 23 segundos, quando é exatamente 28, ou seja, daqui 23 segundos vai cair a medalha, vai cair agora, caiu, aeroporto, boa, aeroporto, troca, bom, beleza, galera, vamos fazer o seguinte, eu não vou no drop da medalha, como eu falei para vocês, eu vou continuar focado no meu farm aqui, porque quem pegar essa medalha, galera, vai tomar raid, não importa quem seja no trovidor, só que assim, droga, eu vou raid a medalha, como eu falei para vocês, eu não jogo por medalha, já expliquei para vocês o porquê que eu não jogo por medalha, e porquê que eu escondo o meu nome no jogo, tropa, apesar que o meu nome, agora eu vou começar, eu vou mudar o nick de novo, deixar a alfa, e aí eu vou mostrar o ID para vocês, todo o servidor, né, para vocês saberem que é o alfa, tá bom, e não, Platina, eu não vou aceitar a loot, porque, galera, sempre que eu não entrava nos servidores, o que o Platina fazia? Enchia a mochila de loot, e corria na porta da minha base, ficava dando liberação, tropa, ficava com a mochila cheia de loot, aí eu tinha que quitar do servidor, é porque eu não queria aceitar o loot para o Platina, tropa, é óbvio que eu quero aceitar, eu sou, né, óbvio, Platinosa, ganhar loot de graça, quem não quer, né, porém, Platinosa, como eu sou uma pessoa honesta, galera, isso é injusto para outras pessoas, né, tropa, eu já não jogo por medalha, eu já fico 24 horas online, gosto de farmar, então isso acaba atrapalhando outros jogadores, tropa, tem muita gente no jogo que é nova, ainda não sabe o que é uma medalha, nunca pegou medalha na vida, não sabe trocar um PVP, porque a pessoa é nova do jogo, e eu fazendo esse tipo de coisa, galera, se eu aceitasse esse tipo de coisa, loot, essas coisas sem ajuda dos outros, eu ia acabar atrapalhando o jogo de outras pessoas, né, tropa, e é uma coisa que eu nunca vou fazer, como eu falei para vocês, então Platinosa, outra coisa que faziam também, né, tropa, os Platinosa simplesmente dava raid interno nos clãs, e aí depois mandava mensagem para mim, ó, você está no servidor, eu estou saindo do servo, meu clã já saiu, o clã tinha saído, obviamente, mas tinha saído por quê? Porque tinha da raid interno, tropa, e depois ficava sabendo de raid interno, não é uma coisa legal, né, Platinosa, então é por isso, galera, que eu não aceito loot de player no servidor, independente se é fã, eu vou continuar como sempre fala, tropa, eu vou tratar todo mundo igual, para mim todo mundo igual, eu nunca vou tratar ninguém, diferente um do outro, tá bom? Bom, galera, eu guardei o loot lá na base, rapidinho, aproveitei e vim aqui na medalha, ah, mas não é possível, é isso, tropa, 18 de vida, ô, bichinho infinito, você teria liberado, liberado, eu vou chutar, 84, morre logo, seu bosta, você me der mais um tiro que eu morro, meu Deus do céu, eu não posso mais para esse bicho de tropa, eu acabei de chegar na medalha, meu Deus do céu, tá cheio de gente no report aqui, galera, tem seis aqui que é do mesmo clã, não é possível, os caras vêm em seis no drop da medalha, galera, só tem eu aqui que tá solo, e mais um clã ali, eu acho que estão em quatro, é um squad, e o outro em seis, meu Deus do céu, não, eu acho que eles estão em três tropas, o outro clã, cadê? Será que eu tô cego ou não tô vendo? Clássinho desgraçado, bom, galera, eu não consegui, quando eu voltei lá o platinho, eu acho que viu minha cama lá, e acabou quebrando a minha cama, não sei nem como que ele viu chegando, acho que por causa da moto, né, mas enfim, os caras tá chegando aqui agora, com a medalha na base, ué, cadê o cara tropa, tá debaixo da terra? ué, ué, tá debaixo da terra tropa, não é possível, os caras além de seis ainda, tá debaixo da terra com a medalha, não pode, ou será que não tá renderizando o personagem tropa? ó, tá chegando na base, ó, acabou de entrar na base, não mostra o cara tropa, ó, vambora pra base, ó, olha o nome do platinho aí, ó, ele não parece que é hack não, galera, deixa eu guardar minha AKM aqui, né, não tem nenhum nome suspeito não, tropa, nenhum nome suspeito, galera, eu acho que não é hack não, deve ser bug mesmo, não é possível, os caras tão jogando em seis, os caras jogam bem esses caras aí, tropa, esqueci o nome desse, desse clã agora aí, galera, acho que se não me engano é clã Wiper, os caras jogam muito bem, ó, o clã deles passando lá, é platinho, ó, ó, outro clã aqui chegando, acho que tem três ou quatro esses aqui, ó, mas é muito louco, eu troco, mas caraca, seis pessoas no, também no drop aí é sacanagem, mas é aquele negócio, né, galera, o clã é pra dez pessoas, então joga em dez, se você quer jogar menos, é problema seu, igual eu, jogo solo, contra dez, quinze, vinte pessoas, mas é opção minha, então você tem que estar, é uma opção sua, sim, porém você tem que arcar com as consequências, sem choro, né, platinho, se reclamar é choro, não adianta reclamar, platinho, tá achando ruim solo versus seis, ótimo, então joga em seis pessoas também, aí você não vai achar ruim, não é mesmo, platinho, então se pode jogar em dez pessoas, obviamente até dez pessoas, é tranquilamente, o errado é você estar jogando solo, não é mesmo, bem, os caras ali, galera, eles jogam bem, só que também é tudo com talento, meu amigo, João Canabrava, toma dois x, já morre igual o boss, troco, tem um talento ali que é de, de eletro, você dá um tiro no cara, porque você não dá tempo nem de renascer, vermo não tem mais nem utilidade, né, bom galera, mas é isso, eu vou focar agora para arraidar essa base aqui, e o vídeo continua amanhã, valeu e tchau, obrigado, fui!